Tia Cris 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 tem outro presente aqui Que que tem aqui Tia Cris Me conta, me conta, me conta, me conta Oi Masha Tudo bom meu amor Tem mesmo e é um presente Tão lindo, tão lindo Você vai amar Lembra quando você falou pra mim assim Que quando você crescesse Você queria ser médica Tia Cris, eu quero ser médica veterinária Eu quero ser médica de bichinhos Tia Cris Porque eu quero cuidar de todos os bichinhos da floresta De todos, de todos Tia Cris Eu comprei um brinquedo pra você maravilhoso Você não vai nem acreditar Porque parece de verdade Opa, opa Opa, opa Tia Cris, abre pra mim Abre pra mim, por favor, por favor Gente, olha só Eu acho que vai ser uma coisa super legal Vamos abrir? Então vamos lá Esse pacote é muito lindo Uhul Então vamos abrir Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, gente Uau Que linda Que linda É uma clínica Uma clínica médica Que gracinha Clínica do campo Country Clinic Silvana Family Ai, mais um Olha aqui quanta coisa linda que vem Que lindo verde, né? Cadeirinha Roupinha Ai, tô doida pra abrir Gente, será que tem injeção? Aqui, tem injeção Pinça Ai, a Masha vai amar Tenho certeza Ela vai poder cuidar de todos os bichinhos Do jeito que ela sonha Olha que fofura Aqui é a parte de dentro E aqui é a parte de fora Que gracinha Uau Olha aqui Que gracinha Ele ensina a montar Que lindo Gente Olha que gracinha Ai, tem pacotinho Tem caixinha Oba Aqui a caixinha, gente A caixinha Vamos abrir a caixinha primeiro Ou vamos abrir essa parte primeiro Vamos abrir essa parte primeiro Aí a gente vai colocando, né? Ai, que gracinha Gente, tem jardim A porta é verde É todo verdinho Olha que paixão Ai, gente Olha aqui Que gracinha A portinha abre de verdade Olha aqui Olha aqui os tijolinhos à vista É muito bem feitinho Pessoal Aqui também tem flores As folhinhas estão em alto relevo É muito bonito O canto é arredondado E aqui também tem essa parte Bem bonito O chão também é muito bonito Olha só Todo quadriculado Tem prateleirinhas aqui no canto Do canto arredondado Muito bonito Vem com adesivos Para a gente colocar Tem relógio Tem aqui o Country Clinic Que é clínica do campo Para os bichinhos, né? Aqui tem várias recomendações Aqui, ó Sobre a saúde Sobre o que tem que tomar cuidado O que tem que ver o peso Ver a altura Fazer o teste do joelho Dos dentinhos Lavar as mãos Toda vez que você chegar em casa Isso mesmo E também Aqui, olha que bonitinho Esse aqui é para fazer Exame de vista Nas crianças, ó Vai falando para que lado que está Enxergar Se ele está enxergando a casinha O que é esse aqui É um passarinho Até chegar no menorzinho Se ele conseguir enxergar É porque ele está bem de olhos Né? Muito bonitinho esse teste Olha que gracinha Os remedinhos para montar Band-aid, gase Ai, um amor Nós vamos montar depois Gente, mas o que eu gosto mesmo É dessa caixinha Porque eu sei que aqui Tem uma surpresa Super legal Isso vai ter a hora de abrir Olha aqui Tcharam Uau Olha isso, pessoal Olha que coisa mais linda Comprimidinho, gente Comprimido de duas cores Remedinho para dor de cabeça A prancheta com as indicações médicas Uma muletinha Se quebrar o pé O negocinho de limpar o ouvido Termômetro Pinça Injeção O estetoscópio para escutar o coração Um lápis E aqui também tem alguns outros objetos lixinho Aqui é uma caixinha Os remedinhos para pingar Nossa, que gracinha Que bonitinho E que mais será que tem na nossa clínica, hein? Ai, que gracinha Uma cadeirinha Uma cadeirinha médica Olha só Que amor E roda ainda Olha aqui Ela gira Vamos colocar na clínica Vamos virar a clínica E já começar a colocar as coisinhas dentro Olha que fofura Ela gira, gente É do médico Ó Ó, gente Olha aqui Tem uma roupinha De médico É o guarda-pó Olha que fofura Que lindo Não é, gente? Ó Vem com o cintinho também Gente Vocês não vão acreditar Isso aqui é um gesso Para colocar no pezinho de algum paciente Olha só que gracinha Ai, vai ficar tão lindo, pessoal O que mais que tem na caixinha? Olha aqui Uma mesinha Será que é uma mesinha? Ou é uma maca para colocar os bichinhos que estão sendo examinados? Eu acho que é uma mesinha mesmo Olha que gracinha Perfeitinho Que linda Branquinha Aqui é para medir Ver a altura que está o bichinho Se está crescendo dia a dia Olha só que fofura, gente É, porque vão muitos bichinhos lá Para serem examinados, né? Pelo pediatra Pediatra dos bichinhos Essa aqui é a balancinha A gente vai colocar o adesivo Na balancinha E esse aqui Olha que coisa mais linda, gente Isso aqui Sabe o que é? É aquela parte do atendimento ao balcão De atendimento Onde as pessoas chegam, né? E daí elas são atendidas Olha como é bonito Muito bonito, não é? Olha aqui Muito chique Arredondado Esse cor de rosa aqui É o banquinho Onde eles podem esperar E aqui ficam as revistas Olha como encaixa direitinho Que lindo E aqui nós temos também A... Agora sim Vem a caminha, né? A maca Onde as crianças Podem deitar Pra serem examinadas Olha que gracinha Tem até um travesseirinho Tá vendo? E fica bem aqui, ó Vocês gostaram? Olha que gracinha Esse aqui é o banquinho Que o doutor senta também Pra examinar E aqui fica a mesinha Com os medicamentos E aqui é a secretária que fica E ainda por último Vem a plaquinha Verdinha Bem bonita Onde a gente vai colocar O nome da clínica Tá bom? Então vamos lá Nós temos que colocar O nome da clínica E temos que colocar O adesivo da balancinha Pra ver se as crianças Estão no peso certo Se engordaram Se estão crescendo E aqui a gente vai colocar O nome da clínica Vamos colocar? Vamos lá Vamos colocar o nome da clínica Clínica do Campo Country Clinic Isso Olha que lindo Vamos colocar aqui Muito bem Agora vamos colocar A balancinha Que gracinha Bem certinho Coloca Coloca o pezinho Né? A criança coloca o pezinho E daí Já sabe o peso Aqui também tem Um adesivinho Que é Pra parte da Da altura Então a criancinha Sobe aqui ó Pra saber se ela Está crescendo Tá vendo? E daí vai medindo E daí vai medindo aqui ó Vai subindo a régua E vai medindo Quando nasce pequenininho Depois vai crescendo 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 Tá vendo? Que legal Aqui é o reloginho Da balança Olha Fica bem aqui Bem certinho ó Isso Aqui é pra fazer o teste Dos olhinhos Quem está enxergando Bem Então vamos colocar Aqui do lado Porque quando a Masha Pra fazer o teste Com os bichinhos Eles vão poder ler Olha que legal Ah muito bem Vou colocar o relógio Aqui pertinho Da secretária E também vou colocar A mesa Escrita mesa recepção Eu venho aqui ó Pra as pessoas Saberem quando elas chegam Mas eu venho aqui Conversar com a Com a secretária Não é? O botão de recepção Olha só gente Que fofura Aqui estão os comprimidinhos Olha Já vou destacar Olha que gracinha Vamos colocar em uma caixinha Vamos colocar em uma caixinha Isso Isso mesmo Vamos por aqui Vamos colocar os comprimidinhos aqui Aí Muito bonitinho Agora vamos colocar também a muleta Porque vai que alguma criança Machuca o pezinho Precisa usar a muleta E aqui é uma caixinha Também Com as fichas dos clientes Com as fichas dos clientes Dos clientes da clínica Aqui tem remédinhos de beber Aqui tem o lixinho Aqui tem o estetoscópio Para ouvir o coraçãozinho Aqui tem o aparador para colocar O remedinho no ouvido Aqui tem a prancheta Com as referências médicas Vamos colocar a prancheta aqui em cima Do balcão E mais um remedinho Pode ser um xaropinho Mais um remedinho Pode ser gotinhas para febre E esse aqui também É onde é colocado O receituário Vamos deixar aqui Aqui tem uma pinça Para pegar o remedinho Podemos colocar dentro dessa vaselinha Aqui temos o termômetro Para ver se está com febre E aqui é a injeção Se precisar, toma uma injeçãozinha E logo fica bom Aqui tem um lápis Que é da recepcionista Isso E temos alguns remedinhos de emergência Esse daqui é para febre Vamos colocar na pastileirinha Esse daqui é para o estômago Se doer a barriguinha E esse daqui é band-aid Para colocar no dodói Se machucar Tá bom? Essa aqui é a gaze Para fazer curativo também Quando o curativo é maior Vamos colocar na prateleirinha também Cartinho do band-aid Isso E aqui tem uma linda revista Sobre alimentação saudável Olha que gracinha a revista Ensinando a fazer suco Quais as vitaminas que tem dentro de cada suco As saladas As sopinhas de legumes Nossa, muito legal essa revistinha Vamos colocar aqui no porta-revista Então vamos colocar Olha que lindo que é Tá certinho Que amor Gente, a clínica ficou pronta Olha só que lindeza Será que a Masha vai gostar? Eu coloquei uma venda nos olhinhos dela Para ela ter uma bela surpresa quando chegar Vem Masha, pode vir Tô indo, Tia Brice Tô indo É retinho É retinho Agora vira? Agora você pode virar Tira, Tia Cris Tira, Tia Cris Tira, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Um Dois E Já Ai, que linda Que linda Que linda Tia Cris Que amor Posso entrar? Posso entrar? Ai, eu quero ver tudo Olha que gracinha Olha Tem até injeção Terômetro Comprimido Testoscópio Nossa, que legal Tia Cris A recepção Remedinho Tia Cris Nossa, onde a pessoa espera Não é? Ai, que legal Ai, que lindo Aqui é onde mede os bichinhos Onde pesa os bichinhos E onde examina as crianças Né, Tia Cris? Ai, que lindo Tia Cris Eu amei Masha Como você ficou linda E na clínica Parece a médica mesmo Quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma roupinha de médica É um jaleco Um jaleco Pra você colocar por cima do seu vestidinho Igual os médicos usam, tá? Olha que lindo Obrigada, Tia Cris Obrigada Que legal Igual da médica mesmo Agora vou abertumar E aí, doutora Masha Como você está se sentindo? Eu estou pronta Para atender meu primeiro paciente Acho bom você estar preparada mesmo, Masha Porque está uma fila lá fora Olá, doutora Masha Eu vim aqui Porque eu estou com muita dor na minha barriga Doutora Você pode me examinar? Claro, senhor coelho Pode deirar ali na caminha Eu vou examinar É, senhor coelho A sua barriga está dura mesmo Eu acho que o senhor anda comendo demais Bem que o urso reclama Quando ele vem aqui com dor de cabeça Ó, doutora A senhora acha que se eu parar de comer tantas cenouras Vai melhorar minha dor de barriga? Com certeza, senhor coelho E com esses remedinhos que eu vou te dar Para você tomar para melhorar seu estômago Logo, logo você vai ficar bom Tome esse remedinho Três vezes ao dia É para o estômago Você vai ficar bom Obrigada, doutora Masha Próximo, por favor Olá, neném O que você tem? Eu tenho muita pulseira Muita pulseira, doutora Masha Ah, neném Eu já sei o que você tem Você tem muita sujeira Se você tomar um banho E passar esse remedinho Que eu vou te receitar Você vai ficar bom logo, logo Tem certeza que eu tenho que tomar banho, doutora Masha? Tenho certeza E passa esse remedinho aqui É esse aqui Você toma banho E passa esse remedinho Logo você vai ficar bom Obrigado, doutora Masha Consegui os seus conselhos Próximo, pode entrar Nossa, coelhinho Como você está tossindo Diga A Aaaaaah Xiii, coelhinho Você está gripado Garanto que você tomou chuva, né? E dormiu com os pelos molhados Agora eu vou te dar o antitérmico Para baixar a febrinha E para você sarar a garganta Só um momento Fala para a sua mamãe Fazer um chazinho de hortelã Para você E toma com esse remedinho aqui E um pouquinho de mel Em três dias você está novinho, coelhinho E não durma mais com os pelos molhados Fala para a mamãe Secar com secador Senão você vai ficar gripado de novo Obrigada, doutora Vou falar para a minha mamãe Obrigada Próximo Pode entrar Aaaaaah Meu pezinho Meu pezinho Calma, filhinho Já estamos chegando perto do médico Aaaaaah Aaaaaah Está doendo meu pezinho Aaaaaah Aaaaaah Calma, esquilinho Vamos ver o que aconteceu Xiii Você quebrou o pezinho Mas não se preocupe Você é novinho Os seus ossinhos vão colar de novo É só colocar um gesso Essa botinha de gesso vai resolver Você não pode tirar por 40 dias Está quase acabando Isso, muito bem Vou pegar uma amuletinha de criança Para ajudar você a andar E não doer seu pezinho Pronto, filhinho Pronto, filhinho Já desci você Use essa amuletinha Que vai ajudar você a não forçar o seu pezinho E volte daqui 40 dias Para eu tirar o gesso Obrigada, doutora Não está doendo mais Muito obrigada De nada Tome bastante cuidado Tá bom Doutora Masha Muito obrigada A senhora é muito atenciosa Até mais Ah, como eu gosto de ser médica E ajudar a todos Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Inscreva-se no nosso canal E volte sempre aqui Todo dia tem uma aventura nova Para vocês Beijo da doutora Masha Tchau 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 Tchau